Na verdade foi ajuizada uma ação pela própria pessoa jurídica da Espojuque buscando a dispensa da aplicação da portaria que foi editada para as boates e casas de shows aqui em Júlio de Castilhos. Em virtude do que está disposto na legislação eu usarei um parecer no sentido de que apenas os menores de 15 a 18 anos poderiam entrar efetivamente desacompanhados na Espojuque com o termo de responsabilidade cujo modelo provavelmente vai ser fornecido pelo conselho tutelar devidamente reconhecido com a firma em cartório. O objetivo é dar tratamento isonômico a todas as pessoas que exploram esse tipo de atividade aqui na comarca de Júlio de Castilhos. Legenda Adriana Zanotto